Colágeno caseiro para quem tem mais de 50 anos. Você sabia que o nosso corpo vai perdendo colágeno gradativamente a partir dos 25 anos? E que a partir dos 45 essa perda se torna muito mais significativa? É por isso que com o passar da idade tudo dói. Levantar da cama dói, carregar as compras no mercado dói, guardar a louça do armário dói. Coisas simples que antes fazíamos naturalmente começam a dar sinais de que algo não está bem. E não está mesmo. O nosso colágeno está indo embora. E por isso é tão importante nutrir o corpo com ingredientes que vão garantir a reposição desse colágeno que vamos perdendo. Por isso no vídeo de hoje eu preparei um suco especial que vai nos ajudar a garantir a produção de colágeno que além de ser muito nutritivo, também é muito saboroso. Mas antes, conta pra mim em qual parte do corpo você percebe maior falta de colágeno. Nas articulações? No joelho? Na pele? Nos cabelos? Escreve aí! Vamos começar a nossa receita com o mamão. O mamão é uma fruta deliciosa que pode trazer muitos benefícios para os ossos, articulações, quando ele faz parte dos ingredientes de um suco para aumentar o colágeno. Ele é rico em vitamina C, que é essencial para a produção de colágeno. A vitamina C também possui propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. O mamão também é uma boa fonte de fibras que são importantes para a saúde digestiva e podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, incluindo nas articulações. Ele contém minerais como o potássio, que é importante para a saúde dos ossos e pode ajudar a reduzir a perda óssea relacionada à idade. Vamos utilizar uma xícara de mamão picado. Fonte de fibras e minerais como o magnésio, outro importante ingrediente para a saúde dos ossos e que pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações, é a aveia. A aveia é um alimento muito nutritivo e versátil. Ela é rica em nutrientes como manganês, fósforo, magnésio, ferro, zinco, cobre, vitaminas do complexo B e antioxidantes. Esses nutrientes são importantes para diversas funções do corpo, incluindo a saúde dos ossos e das articulações. Para essa receita, vamos usar uma colher de flocos de aveia hidratado com água morna. E por último, mas não menos importante, a gelatina sem sabor. Rica em colágeno, que é uma proteína responsável pela saúde da pele, dos ossos, das articulações, A gelatina sem sabor pode ajudar a aumentar a produção de colágeno no corpo, beneficiando os ossos e articulações. Ah, conta para mim como você chegou nesse vídeo. Foi notificação? Foi pesquisando? Eu quero muito saber. Vamos hidratar uma colher de sopa de gelatina sem sabor. Eu geralmente uso 5 colheres de sopa de água para isso. Agora, coloca todos os ingredientes no liquidificador com um copo de 200 ml de água. E é só bater tudo muito bem e acrescentar gelo se preferir. Beba imediatamente depois do preparo, de preferência pela manhã em jejum. Você pode consumir essa bebida diariamente. Gostou dessa receita? Então continua comigo e veja essa outra opção de suco para repor o colágeno. Mas primeiro me conta, em qual dia da semana esse vídeo chegou até você? Vamos começar a próxima receita com a semente de linhaça. A linhaça é rica em ácidos graxos ômega 3, conhecidos por seus efeitos anti-inflamatórios e benefícios para a saúde das articulações. Os ácidos graxos ajudam a reduzir a dor e a rigidez nas articulações, melhorando a nossa mobilidade. Além disso, ela também contribui para a redução da perda óssea, indispensável para a saúde dos ossos. E nessa receita, vamos usar uma colher de sopa de linhaça. Também vamos precisar de gelatina sem sabor, uma fonte indispensável de colágeno, que eu já falei anteriormente. Vamos usar uma colher de sopa de gelatina sem sabor hidratada. A gelatina sem sabor possui 18 aminoácidos essenciais e uma alta quantidade de colágeno, contribuindo para fortalecer as articulações, os ossos e ainda melhorar a saúde das unhas e da pele. Também vamos precisar de uma xícara de melancia picada. A melancia é rica em vitamina C, que é fundamental para a produção de colágeno, ajudando a manter a pele saudável e jovem. Ela contém licopeno, um antioxidante que combate os radicais livres e protege a pele dos danos causados pelo sol e pelo envelhecimento. Também é uma excelente fonte de hidratação pelo seu alto teor de água. Isso ajuda a manter a pele firme e elástica. E ainda possui vitaminas A e vitamina E, que também são importantes para a saúde da pele, ajudando a reduzir a inflamação e promovendo a regeneração celular. E, por último, 200 ml de chá de hibisco gelado. Prepare o chá com uma colher de sopa de hibisco. Coloque em um litro de água quente e deixe repousar de 5 a 10 minutos e coe. Espere esfriar e pode adicionar ao suco. O chá de hibisco é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e contribuem para a saúde da pele. Auxilia na resistência à insulina, o que é benéfico para quem está acima do peso, e promove a melhora da circulação sanguínea, auxiliando na eliminação de toxinas do corpo. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater tudo muito bem. Se preferir, você pode acrescentar gelo também. E pronto! Você já pode saborear a sua fonte de colágeno caseiro pela manhã. Se for a primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, ativar as notificações e me deixar um oi nos comentários para que eu possa te conhecer. E se você acha que esse vídeo termina por aqui, eu preparei mais uma receita simples para repor o colágeno, para você não ter nenhuma desculpa para não fazer isso. Os ingredientes dessa receita também são fáceis e saborosos. Dá uma olhada! Começamos com uma xícara de abacate picado. O abacate é uma excelente fonte de gorduras saudáveis, como o ácido oleico, que é benéfico para a saúde do coração. Ele também é rico em vitaminas E e vitamina C, antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e a manter a pele saudável. Além disso, o abacate é uma boa fonte de fibras, que ajudam a regular o intestino e a manter a saciedade. A vitamina C presente no abacate também é essencial na formação do colágeno. Também vamos acrescentar uma colher de sopa de gergelim torrado. O gergelim é uma excelente fonte de nutrientes que podem contribuir para a produção de colágeno e para a saúde da pele. O gergelim torrado contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células da pele e promovendo a produção de colágeno. As sementes de gergelim são ricas em aminoácidos, como a lisina, que são essenciais para a produção do colágeno e elastina na pele. O gergelim também é uma fonte de ácidos graxos ômega 3, que ajudam a manter a pele saudável e hidratada. Ele contém uma variedade de vitaminas, minerais, como cálcio, magnésio e vitamina E, que são importantes para a produção do colágeno. E por fim, uma colher de sopa de gelatina sem sabor, que possui uma alta quantidade de colágeno, contribuindo para fortalecer as articulações e os ossos, e ainda melhorar a saúde da pele. Agora, vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador com um copo de 200 ml de água. Bate tudo muito bem. Se preferir, pode acrescentar gelo. Essa receita é uma ótima opção para quem tem intolerância à lactose. Beba assim que finalizar o preparo, de preferência pela manhã, junto com seu café da manhã. Aproveite para incluir boas proteínas no seu café, como ovos, carne, queijos. Você pode consumir essa bebida diariamente e ir intercalando com as outras receitas desse vídeo. E aí, me conta, qual dessas receitas você mais gostou? Vai preparar alguma delas ainda hoje? Conta para mim aqui nos comentários. Se você gostou dessa dica, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus amigos também. Eu aposto que tem mais gente precisando dessa dica. Se você chegou até aqui, me deixe um emoji de estrela nos comentários. Assim eu posso passar e te agradecer. Espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. E aí, tchau.